MÚSICA 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 A gente vai e aí não viu oivo que você acha que eu faço para que você faça. É que eu vou te amar, a gente vai te falar que você é meio que a gente está das coisas que nós vamos fazer. Eu vou te dizer que você percebe que você parece bem um instante que você está fazendo aquela casa, A gente tem que ter sido muito baixo. A gente tem que ter sido muito baixo, tem que ter sido muito baixo. E a gente tem que ter sido um problema de harmonia nesse dia. Eu tenho que ter sido uma pessoa que vai fazer. Eu tenho que ter sido um dia tudo que eu fiz para a prova de vida, mas onde eu fiz para a prova de vida. Mas ao dia que eu fiz para a prova, eu não acho muito importante. E a gente tem que ter sido um trabalho em uma questão. Aí a gente vai ter que ter mentira e eu fiz isso aqui. ... A questão da imagem é o que se fala, o que se fala. Eu sei que uma destino agora que é o que ele é um dos líderes que se faz para mim, que se faz para mim, que se faz para mim, que se faz para mim. E o que se faz para mim? É claro que é, o 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 que é? Aidade coaches, Lukas dá para mim, isso é o que é o é. O que é o que é o que é? Aidade federal, o que é o que é o que ele faz? Que que é, o que é oogo de biour consignoriado no Impícção para mim? Aidade federal no Impícção da transmissão é o elevado de gente proteção feita do que os eleitos que entendam. Então, vamos lá. E aí 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 E aí